A cidade foi alvo de ladrões, nós abrimos o BG desta sexta-feira, mostrando pra você ao vivo as imagens do que ficou, né? Do que ficou danificado pela ação desses marginais. Dessa vez, o posto de saúde ali do bairro Brás Madeira é que foi invadido. E não foi a primeira vez, o que é pior, né? Dessa vez, fiação, de novo, foi levada nessa ação. E o atendimento, até de certa forma, continua, mas ele foi prejudicado, que nem todos os procedimentos estão sendo feitos aí, né, Bia? É isso mesmo, Valdinei. Como você disse, mais uma unidade de saúde, ou seja, não é a primeira, e aqui também não é a primeira vez. Inclusive, hoje, foi roubado, nessa madrugada, foi roubado os fios, mas em outras oportunidades, os ladrões já conseguiram entrar dentro dessa unidade. Inclusive, a gente tem aqui na porta, que eu vou pedir pro Maicon mostrar, um prejuízo aqui na porta, porque os ladrões já conseguiram quebrar, já entraram, já furtaram outras vezes equipamentos aqui dentro. E dessa vez, foi no lado de fora, foi externo, mas vale ressaltar que o prejuízo é grande, né? Ainda tá sendo contabilizado a quantidade de fios que foram levados, né? A Secretaria de Saúde disse que já informou a Copel sobre essa falta de energia, né, pra que sejam feitos os reparos por aqui. Como você pode ver nas imagens do Maicon, tá tudo no escuro, né? O pessoal está aqui, as equipes estão trabalhando, estão fazendo atendimento, mas claro, né, como você disse, Valdinei, dentro das limitações. Até porque nem todos os serviços podem ser feitos por conta dessa falta de energia. Claro, né, se o pessoal chegar aqui e não conseguir fazer algum atendimento, aí sim, eles vão ser orientados a procurar outro posto de saúde mais próximo. E aí, essa situação foi do lado de fora, foi furtado os fios ali no lado de fora, e é complicado porque já tá sendo contabilizado aí o prejuízo também das vacinas, né? São várias vacinas aqui pra várias patologias, pra várias idades, e aí tudo isso tá sendo contabilizado ainda pela Secretaria de Saúde. Elas estão em quarentena nesse momento, de acordo com a nota da Secretaria de Saúde, e a gente vai acompanhar, né? Porque é um prejuízo muito grande que fica não só pra unidade de saúde, mas também pra população, né, que precisa desse atendimento, chega até aqui, não tem as vacinas, né? Esse prejuízo é grande das vacinas, né, que precisam ser feitas, e aí, né, toda essa situação complicada, não é a primeira vez que essa unidade é arrombada. Nessa oportunidade, eles não chegaram a entrar dentro da unidade, não furtaram nenhum equipamento aqui de dentro, mas do lado de fora, o prejuízo é grande, trouxe prejuízos pro lado de dentro, sim, por conta das vacinas. Valdinei. Prejuízo, revolta, né, e saber que essa é só a pontinha do iceberg, gente, esse é o reflexo que nós temos aqui de... da marginalidade, da criminalidade e, né, da receptação. Por quê? O camarada que vai até a unidade de saúde buscar essa fiação, por menor que seja a quantidade, alguém vai comprar. Alguém vai se apoderar desse material aí e vai fazer dinheiro em cima disso. É o enxugar gelo de novo, né, que nós falamos ontem aqui de outras situações também em Cascavel. Obrigado, ô...